Claudinei Oliveira mesmo, tá chegando aqui, se posicionando já, podemos Matheus, ao vivo aqui, vamos lá então com o companheiro Claudinei Oliveira, mais uma vitória do tirão. Tudo ok com as câmeras aí atrás, tudo ok aí, beleza então, Claudinei, primeiramente parabéns, né, mais uma vitória, e a gente conversava no pré-jogo sobre a tal da paciência, né, que aqui é mais custoso, os times se defendem mais, e talvez hoje tenha demonstrado isso na situação específica do Neto, centroavante, jogador de área, recebeu a bola do Lourenço, poderia ter batido cruzado e viu que o Lourenço entrava ali e fez o gol, queria que você falasse desse lance específico e também da avaliação de uma maneira geral dessa vitória, parabéns, boa noite Claudinei. Obrigado, Massage, boa noite, a gente sabe que vai ser difícil, né, a gente não acha que vai ser fácil, acho que são dois times que brigam pelo acesso, a gente esperava um jogo difícil, como a gente fala, a gente vai começar a pegar clubes que investiram na janela, né, você vê que o Matheus Gonçalves, por exemplo, foi uma novidade, trabalhou comigo no esporte, quando eu tava no esporte a gente trouxe ele lá do México, de volta pro Brasil, pra nos ajudar, ajudou rápido, né, porque ia ter uma atenção muito boa, estreou o volante do Du, então as equipes vão se reforçando, a gente vai ter que entender como é que vai ficar o campeonato agora, o comportamento nosso foi muito bom, né, falando de uma maneira geral do jogo, achei que foi bom o comportamento, em algum momento o adversário vai criar alguma dificuldade, que é normal, mas passamos mais jogos sem sofrer gols, né, apesar do adversário ter criado uma outra ocasião ali, e com relação, assim, o Neto, cara, o Neto é um centroavante, eu acho, assim, muito inteligente, assim, eu respeito quem não gosta, quem critica, mas se você for olhar os lances, né, no primeiro tempo, várias bolas ele pegou do lado, virou do lado do outro, daqui a pouco ele pegou, meteu uma bola, tipo o Léo, pro Everton Brito cruzar aqui, quer dizer, ele sai da área, assim como o Caio, né, hoje é um jogo, assim, eu tirei o Caio porque ele sentiu, porque os dois estavam muito bem no jogo, marcando e jogando, criando dificuldade pro adversário, e aí quando a gente optou pelo Lourenço, a gente podia optar pelo Naninho, pelo Igor, pelo Lourenço, o Lourenço não iniciou o jogo, porque o Kratuk tava um pouco inseguro com relação da, voltando de lesão, a gente tem mantido esse padrão, né, quando o Everton voltou, o Everton voltou, entrou um pouquinho, depois entrou meio tempo, depois, quando tava ok, começou jogando, o Ronald da mesma forma, quando a gente precisou retornar ao Ronald, então o Lourenço aguardou ali, a gente, se não precisasse nem usar, mas a gente, graças a Deus, a gente foi feliz de optar pelo Lourenço ali, e o Neto, o Lourenço roubou a bola, conduziu bem, o Neto abriu espaço, né, uma coisa que o Neto faz bem, se você voltar pro lance do Everton Brito no clássico, que o Everton Brito finalizou, o Neto faz um movimento, ele leva o zagueiro junto com ele, e abre espaço pro Everton Brito, então o Neto inteligentemente puxou, o zagueiro, dessa vez, deu o fundo do campo pra ele, ele ameaçou, deu mais uma adiantada, ele ameaçou que chutar, e o Lourenço continuou na jogada, ele serviu bem o Lourenço, foi um golaço, né, um gol de uma transição muito bonita nossa, que, por exemplo, premiou e coroou a equipe, que a gente quis ganhar o jogo inteiro, né, nem sempre a gente tá melhor no jogo, mas a nossa equipe é uma equipe que busca a vitória o tempo inteiro, incessantemente, não para de buscar a vitória, e graças a Deus ela tá vindo na maioria dos jogos. Rodinei, primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado, Vinícius. No jogo contra o Atlético, entrou um jogador do banco e resolveu que foi o Marloni, e hoje entra um jogador do banco, que é o Lourenço, que também vai lá e resolve pra uma vitória extremamente importante. Eu queria que você falasse da força do seu grupo, não só do seu time. Os 11 vêm sendo mantidos aí, quase todos os jogos do campeonato, mas já há alguns jogos, quem tem ajudado a resolver são os jogadores do banco. Como que você tem feito essa gestão do grupo pra manter? Quem não tá jogando com tanta frequência, não é o caso do Lourenço, mas entra no exemplo, pra entrar, se doar e também ajudar o Vila a construir vitórias e bons resultados. Parabéns. Obrigado, Geninho. Quando a gente faz os treinos que vão definir, a gente não abre o treino, até pra não dar uma pro adversário. Mas se a gente tivesse a oportunidade de ver um treino nosso aí, vocês vão ver a intensidade que é o treino. Hoje até uma hora eu comentei com o pessoal que tava no banco ali, uma situação do jogo ali, eu falei, vocês criam mais dificuldade nessa situação do que, às vezes, os adversários nossos. Porque realmente o nosso time hoje, o time B nosso, que faz os coletivos, faz os treinos no estádio, isso é muito bom. Hoje a gente tem um elenco muito capacitado, jogadores comprometidos. E eu acho que o segredo é isso, comprometimento de todos. Eles não estão só envolvidos, eles são comprometidos com o processo. Todos sabem que tem a sua importância, nem todos vão jogar. A gente procura, tá procurando até fazer um rodízio, por exemplo, jogos em casa que a gente leva 23, a gente conseguiu levar o Rian pro banco, que não foi no outro jogo. Outro a gente levou o Daniel. Eu valorizo no dia a dia, eu acho que eles sentem valorizados, porque no dia a dia a gente dá atenção a todos, a gente dá treino pra todos. Todos sempre estão à disposição pra ajudá-los. E eles sentem que a gente tá fazendo de uma maneira correta, justa, né? Lógico que todo mundo quer jogar. Mas eu acho que a equipe que vem jogando, vem tendo os resultados por méritos, né? E eles entendem que em algum momento alguém não vai estar tão bem no jogo, vai estar cansado, vai desgastar, e eles vão ter que entrar e dar o seu melhor, eles têm dado. Hoje o Daninho entrou numa função que não é muito a dele, entrou aberto aqui no lado esquerdo. Colaborou muito, né? A gente optou por deixar ele ali, ele colaborou muito defensivamente, ajudou, entrou numa pegada, a mesma pegada que os outros. O Igor entrou na pegada, o Ronald também, o Lourenço. Todos que entraram colaboraram. E tem sido assim, né? Marloni, né? Tem sido uma constante nossa. E isso aí eles mesmo falam, todo jogo eles falam. Gente, não são os outros que começam, é um grupo, todo mundo tem importância. E é graças a Deus, cada jogo tem mostrado a importância de todos e faz com que todos eles estejam no banco, ligados no jogo, sabendo que em algum momento podem ser acionados e vão dar conta do recado. Boa noite, Claudinei. Roberto Baroni, o Rádio Difusora. Estamos aí prestes a terminar o primeiro turno. E você aí com dois acessos na sua carreira. Com certeza também, trabalhando como treinador, você já teve momentos difíceis em outros clubes. Hoje, nessa fase que o Vila está, qual que é mais difícil? Manter um time nesse padrão, na parte de cima da tabela, ou tentando retirar um time da zona do rebaixamento? Cara, é muito mais agradável você estar brigando na parte de cima, sem dúvida, né? Eu já enfrentei as duas situações. Porque quando você está lá embaixo, a impressão que o atleta e os atletas começam a criar na cabeça um cenário que, pô, está jogando bem, daqui a pouco tomamos um gol, pô, de novo, tomamos um gol, vai dar tudo errado. No momento que a gente está, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ganhar um jogo. A gente tem uma defesa bem sólida, a gente toma poucos gols. Então, a gente está todo mundo atento, sabendo que em qualquer momento vai surgir a chance que a gente vai fazer o gol e vai ganhar. Então, a gente está num viés positivo, né? Muito melhor você estar num viés positivo do que negativo. Agora, a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar atento, tem que manter a humildade, manter o pezinho no chão. O segredo, quando a gente está num momento bom, é que todos continuem. Sentiu que alguém está saindo um pouquinho do normal ali, empolgando, a gente tem que puxar. Não é o caso do nosso grupo, porque até agora eu não senti isso de nenhum atleta. Mas, segundo a gente entender que alguém está, pô, está extrapolando um pouquinho, às vezes, numa entrevista, numa atitude em campo, dá uma segurada. Nós fomos para uma equipe que joga o jogo. Hoje, quando estava um pouquinho antes de dar uma creche, eu até conversei com o Daniel ali, que era o Bandeira, que eu conheço lá desde que eu trabalhava em São Paulo lá. Eu falei, Daniel, não vai dar muito a creche. O meu time é um time que não faz cera, né, cara? Nosso time joga o jogo. Você vai ver, em Vila não fica ninguém rolando no campo. O Souza tirou a canela e ia sair andando. Sai com o ano que você tem amarelo. O Denis não é um goleiro que fica fazendo cera. Então, a gente não pode chegar a um jogo que a gente não faz cera, dá 10 no dia, cresce. Senão eu vou começar a falar para os jogadores fazerem cera e enrolarem o jogo. O Vila não tem esse comportamento. Então, assim, a gente joga o jogo, joga para ganhar, procura fazer um jogo, até no fair play, falando popularmente no fair play, nunca tivemos expulsão no campeonato até agora. Então, espero que a gente conje de essa forma, todo mundo focado, porque o grande problema agora, o Chequenense falou, chegou no topo, se manter é muito difícil. A gente vira alvo de todo mundo. Todo mundo quer ganhar do líder, quer tirar um ponto do líder. Manter a humildade, jogar o próximo jogo como jogamos esse. Ah, é o Londrina e Londrina. Mesmo jeito de jogo com Vitória. Ah, daqui a pouco é o Ceará e Fortaleza. Do mesmo jeito. Vocês têm acompanhado, vocês têm visto que a gente não joga de acordo com o adversário. Eu não fui com o esporte do retiro, botamos 10 lá atrás, fomos chutando bola para a arquibancada. A gente foi para jogar. Que eles continuem entendendo isso, se dedicando. Que eu já falei várias vezes, eu tenho muito orgulho de trabalhar com esse grupo. É difícil você pegar um grupo com tantas pessoas comprometidas como a gente tem aqui. Tantos atletas comprometidos como a gente tem encontrado aqui no Vila. Está caindo tudo aqui hoje. Aí pode cair, não pode cair na tabela, né, Claudinei? Não, não pode, não pode. Parabéns pelo resultado. Claudinei, sexta-feira a gente estava falando sobre a situação da janela, né? O Vila acaba sendo a atenção principal a ser observado na Série B, a possibilidade e o risco de perder algum jogador. E a diretoria está reforçando. Acredito que você faz parte desses nomes. Até queria saber de você, assim, qual que é a sua participação na contratação juntamente com a diretoria. E esse Gustavo Maia que está chegando aí, o atacante, jogador que já foi observado e contratado pelo Barcelona, Valência. Que jogador é esse? Como que ele pode agregar nesse elenco aí do Vila? Não, eu não sei. Foi confirmada já a contratação? Acho que não tem confirmação ainda. Não sei se vai dar certo. É um nome que a gente está ventilando aí. Tem alguns nomes aí que a gente tem ventilado. Eu tenho participado, sim. Na minha chegada, quando eu fui contratado, já tinha muita coisa, muitos jogadores tinham sido contratados. Eu participei um pouquinho menos da montagem, mas não é por isso que deu certo ou errado, só esclarecendo. E agora a gente está trazendo poucos. Teve a montagem muito feliz por parte da diretoria no término do estadual para o início do Brasileiro. A gente acertou bastante. Principalmente em termos de caráter. Acho que a gente tem que trazer os caras de caráter. Porque o cara não tem caráter, é difícil, cara. Então tem que trazer os caras de comportamento como a gente tem aqui hoje. E agora, na hora de trazer pontualmente dois, três, minha maior preocupação é essa. Eu não vou trazer ninguém aqui para ganhar 200 mil, mesmo que o clube tivesse para pagar, eu não vou trazer porque eu vou perder o meu vestiário. Eu não vou trazer ninguém aqui que acha que se não jogar todo jogo 90 vai ficar chateado e vai nos criar problema. Também não vou trazer. Nem a diretoria pensa dessa forma. Então a gente vai trazer jogadores com o mesmo espírito que tem aqui, entendendo que o time está no bom momento, que eles vão ter que vir brigar pelo espaço. E se não estiverem jogando, vão ter que fazer como eles estão aí. Vai entrar 10, resolve o jogo em 10. Vai entrar 20, resolve em 20. Eu tento resolver. Então a preocupação nossa é essa. Mas eu estou participando, sim, das conversas. Se Deus quiser, a gente vai anunciar algumas coisas aí pela frente. Claudinei, boa noite. O companheiro já citou que você já participou de alguns acessos. E a torcida do Vila está vivendo um momento que eu acho que nunca viveu. Um começo, o melhor começo da história do Vila para a gente ver o estádio lotado. Queria que você falasse da importância desse jogo e se na sua visão, que já conquistou acesso, se na sua visão o Vila está no caminho certo. Estamos, sim, no caminho certo. Acho que esse jogo a gente sabia da importância. A gente está desde cedo. Primeira coisa, dia de jogo de manhã, já veio a mensagem do presidente do grupo que estão os atletas dizendo da importância do jogo, do cenário, que é mais uma decisão. Logo cedo, a gente já está mobilizando todo mundo no clube. A gente também, da nossa parte, conversando com os atletas. Esse jogo era importante. A gente abriu seis pontos do Vitória, vimos oito do Mirassol. Voltamos à liderança. Só que não adianta fazer isso agora e não fazer no próximo jogo. A gente tem que continuar fazendo. A torcida, não tenho o que falar, se eles estão felizes com a gente, a gente está muito feliz com eles também. Viver esse momento com o torcedor, com esse momento mágico, o torcedor está jogando junto com a gente o jogo inteiro. Mas o jogo, tivemos momentos não tão bons no jogo, erramos algumas coisas, o gol não saía. Eles estiveram com a gente o tempo todo. E no final do jogo, os jogadores sempre estão lá a reconhecer e vibrar com eles. Temos que aproveitar e prolongar ao máximo esse momento bom. Então, como é que a gente prolonga isso? Fazendo o que a gente vem fazendo até agora. Mesmo comportamento, mesmas atitudes, mesma vontade de todos, mesmo empenho nos treinamentos. Se a gente começar a mudar alguma coisa, o resultado tende a mudar. A gente pode até ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Mas se a gente não fizer as mesmas coisas, a gente não vai ter o resultado igual, com certeza, porque o futebol é muito difícil, é muito detalhe. Então, o nosso time, você vê que ninguém para para reclamar, ninguém para para arrumar, chupar, amarra chuteira. O jogador perdeu a bola, já está voltando, já está ajudando a marcar. E esse é o nosso espírito que nos trouxe até aqui, que a gente espera manter até o final. Acho que a gente está no caminho certo, sim. Mas é um campeonato longo, difícil. Como eu falei, vamos entender como é que vai ficar o campeonato com as equipes se reforçando. O Sport anunciou 3, 4 lá. Cada um está anunciando 3, 4, 5, 6 jogadores. E a gente, com o pezinho no chão, vai pontualmente, até porque não precisamos contratar tanto. Mas vamos ver como é que vai se desenhar o campeonato depois dessas contratações, dessa janela, como é que vão ficar as equipes. Claudinei, você tem uma projeção de pontuação para fechar esse primeiro turno? Porque o Vila, do jeito que está aí, pode até ficar próximo daquela marca da permanência. Já era o primeiro turno, aquela pontuação. A rodada foi interessante, muitos resultados bons para o Vila. E eu queria saber de você, se por esse ter sido um jogo isolado, se você viu Londrina, viu o Ceará, o vitória do Ceará foi marcante, Londrina está em crise, como é que você avalia esses jogos fora? A vitória do Ceará não foi muito fácil, não. O jogo do Ceará estava 1x0, o jogo estava amarrado, o Ceará achou dois gols, achou não, fez dois gols por competência, por mérito, um cruzamento, dois gols dos zagueiros que vieram do banco, um cruzamento, um zagueiro fez o gol, o Deide fez o gol, outro zagueiro fez o gol, um finalização no contra-ataque, um erro de passe do Osmano e do Botafogo, eles tiveram a transição, o goleiro defendeu, o outro zagueiro que entrou como lateral esquerdo, fez o gol, mas eles definiram o jogo, mas no final, o jogo estava 1x0, o Botafogo de Ribeirão pressionando. Viu um pouco do Londrina também, eu vejo, já está decupando o Londrina aí, já temos informação do Londrina amanhã, a gente já chega aí, já tem todas as informações do Londrina, não gosto muito de me preocupar com antes de jogar o outro jogo, mas eu olhei alguns jogos, sim, da Série B, bons jogos, como você falou, tirando o resultado do Cristina, os outros resultados foram bons, o do Cristina foi ponto fora da clube, temos resultados para nós, mas assim, a gente tem que cuidar daquilo que a gente pode controlar, que é o nosso jogo, a gente começar a querer controlar o jogo de todo mundo, é um desgaste, a gente já se desgasta no nosso torcendo, aí os outros jogos a gente assiste, o contexto que acontecesse, sendo bom, sendo melhor, a gente ganhando, sempre a rodada acaba ajudando. Muito bem, está aí, portanto, a entrevista coletiva, muito obrigado.